Minha voz me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver com oi, tu vai ver com oi, tu vai ver com oi Eu tô vindo e não diz que nada É meu festão, só oi, roteando, bebê Pega a visão no palmo do chavinho, pega ação Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai santinha, mas eu gosto É só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Na puta, na puta, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Na puta, na puta, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Na puta, na puta, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Na puta, na puta, show, bebê Pegada diferente que tu quer, né, neném? Então segura, joga pra cima, vai Oi, oi, oi Brasso médio de polvo, de fruta, de coelho Preta, chavacaria, sonho da manga, bora, Fernando Oi, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a santinha, mas eu gosto É só botar da nas cachorras, botar da nas sapadinhas Na puta, na puta, na putariazinha É só botar da nas cachorras, botar da Proício Médio Reizinho, o cara tá fechado com nós Fabelinha Chiquei, posto 15 É só botar da nas cachorras, botar da nas sapadinhas Na puta, na puta, na putariazinha É só botar da nas cachorras, botar da nas sapadinhas O compromisso é um caralho, porra vai tomar no cu Aumenta a adrenalina só com bala e rédigo Elas tão loucas, tão doidas, mexendo o bumbum Quando eu mandar tu desce, a bunda no peru Quando eu mandar tu sobe, a bunda no peru Desce, desce, a bunda no peru e ela sobe Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Sucesso! Alô, Pietro Vinícius! Chama que tá tendo! O oferecimento do Reis e o K Avela Chique, MR Multimarca, o Lixo no Space O compromisso é um caralho, porra vai tomar no cu Aumenta a adrenalina só com bala e rédigo Elas tão loucas, tão doidas, mexendo o bumbum Quando eu mandar tu desce, a bunda no peru Quando eu mandar tu sobe, a bunda no peru Ô, desce, desce, a bunda no peru e ela sobe Nenê! Ô, tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça E oferece-me o alto, a peça do Carlito Adriano Santeado, representão Máximo é que frio, fechou com o céu, botava no chefinho Delívio em zero hora, exilca Chama que tá triste Canal do Pentra Eu chego no piseiro, eu vejo essa safada Botar chapada de cachaça Eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu chego no piseiro, eu vejo essa safada Botar chapada de cachaça Eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Eu só vou começar a raba Luxo nos pés, bora João Se te crescer, na rei que eu posso cortar Bora Dudu, corte Ela não soube, você sabe pra ver Vem, 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 chegou em moleque Vai filha Eu sou uma garota, você vai me ver 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 Júlio, mande o nome dele Porque ele manda Vai, vai, vai Bora com a batela Oi Solizou, 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 filha Eu chego no piseiro, eu vejo essa safada Tá chapada de cachaça Eu ligo o paredão, ela vem descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu chego no piseiro, eu vejo essa safada Tá chapada de cachaça Ela vem descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada essa safada Se olha pra mim assim, se põe a chaveira Oi Eu chefe multimarca Tamo junto Eu sei que eu que sou gostoso E não dá pra mim Favela elegante Tá ligado Você sabe pra mim Ai, ai, ai Antônio Multimarca Tonta hoje, eu sou sua garota E não sei É meu pão Antônio Multimarca Tonta hoje, eu sou sua garota E não É meu pão Chegou, chegou, chegou Chegou na festança Diferente não É a mesma porra O sistema é bruto Já enganizei minha galera Hoje é sem limite Compreparei a face de barra no meu caminhão Com traje de um vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau do moçó no meu colchão As gata bebe, desce até o chão Bebendo vitória, dançando forrozinho Batendo palma, sobe o poeirão Baquejada boa, só presta sim Vem, fecha a ligada Do paridão na roça e a mulher jogar bola Hoje não tem, fecha a ligada Foi no chão e o raque joga a brega Hoje não tem, fecha a ligada Do paridão na roça e a mulher É jogar colada Hoje não tem, fecha a ligada Foi no chão e o raque joga a brega Chegou na festança E, 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 autopeça do Carito Adriano, Santiago e representação Tudo junto E, chaco, cante e sem minha galera Hoje é sem limite Eu preparei a fris e barra no meu caminhão Com traje de um vaqueiro, bota carma, lucela Hoje nem a pau do moçó no meu colchão As gotas bebem, desce até o chão Bebendo nito, olha, dançando corrozinho Batendo palmas, sobe, coelho Baquejada boa, estilo carioca Vem, fecha a ligada O paridão na roça e a mulher joga colada Hoje tem, fecha a ligada Foi no chão e o raque joga a brega Hoje tem, fecha a ligada Hoje tem, fecha a ligada E, hoje tem, fecha a ligada Foi no chão e o raque joga a brega Mas, vem que frio, fechou do céu O tecno do chefinho O tecno da chefia Chegou na festança O sistema é bruto Canal do Pentra É do jeito que elas gostam, hein? Joga pra cima, vai! Oi, oi, oi! Opa, rapestaça, bebê! As meninas, chama! Ha, 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 olá! Vai! Bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer errar todo dia Chega! Bom dia, ha, ha, bom dia Ei, homem, você senta em homem Não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia Porque nós te patrocina Os meninos da putaria Senta, senta Sem burocracia Porque nós te patrocina O shake Grava tudo, Carlos Cérez Vai! O seu é de luxo nos pés O seu 15, hein? Vamos embora, bebê! Só isso, eu bolo Agora o Fernando A, B, refrigerações Delírio, é zero hora Ha, ha, ha Olá Vai! Bom dia, ha, bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Ei, homem, você senta em homem Não se confia Ei, bom dia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia Porque nós te patrocina O shake da putaria Senta, senta Sem burocracia Que nós te patrocina Senta, vai sem violência Só se movimenta Muita experiência Vai sentar Crime, crime Fode, fode Firme, firme Poc, boc Sem se apaixonar Ou sem se apaixonar Vou sentar Vai sem violência Só se movimenta Muita experiência Vai sentar Crime, crime Fode, fode Firme, firme Poc, boc Sem se apaixonar Ou sem se apaixonar Vou bem por cima Eu vou por baixo Sintonia do caralho Movimenta no compasso Ela me pediu de quatro Massageia do clitório Ela arranha Ela se move Rebolando no repop Nós não ama Nós só fode Senta Vai sem violência Só se movimenta Muita experiência Vai sentar Crime, crime Fode, fode Firme, firme Poc, boc Sem se apaixonar Ou sem se apaixonar E oferecimento A minha refrigeração Lucho no space JP Story Fã de céu Toda quarta-feira Tem que ser da mix Bora aí, Zou Bora o parceiro O Mero Moral Chupa que dá Vou bem por cima Eu vou por baixo Sintonia do caralho Movimenta no compasso Ela me pediu de quatro Massageia do clitório Ela arranha Ela se move Rebolando no repop Nós não ama Nós só fode Senta Vai sem violência Só se movimenta Muita experiência Vai sentar Crime, crime Fode, fode Firme, firme Poc, boc Sem se apaixonar Ou sem se apaixonar Você ainda Vai sem violência Só se movimenta Muita experiência Vai sentar Crime, crime Fode, fode Firme, firme Poc, boc Sem se apaixonar Sem se apaixonar Bebê Bodeco da chefia Toda sexta Põe tem Bodeco do chefinho Um mais De chão total Sucesso Resilcar A perfil geração Desirem ser hora Pass e fly Se teu ex não deu valor Te prometo Faça amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Se teu ex não deu valor Te prometo Faça amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Ai Não faz assim Você vai Você tá senta vai Você tá senta vai Não faz assim Você vai Só me gostosinho Desce devagarinho É mãe Desce pro pai Só me gostosinho Desce devagarinho É mãe Desce pro pai Vai, vai Mundo certo Informática O Abraus faz Bora, bora, bora Oi Bacaro, pai Chegou, moleque Vem, vem Aí, filha Oi Se teu ex não deu valor Te prometo Faça amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Aí, ó Se teu ex não deu valor Te prometo Faça amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepare Atenção, atenção Vai Não faz assim Vai, filha Vai, vai Vai, vai Senta, senta, vai Vou sentar, senta, vai Não faz assim Poxe Desce pro pai Salve gostosinho Desce de mangarim É mala e desce pro pai Salve gostosinho Desce de mangarim É mala e desce pro pai Olha, jefinho Favela chique Vem, vem, vem Tá, bacaria freitas Para lá Luciana do Corte Tá comigo Sapada Indecente Potenta, marrenta Ela me chamou Como de costume Nunca me assume Mas quando a saudade Bater Dereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base Maldade Faz parte Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha malvada Desce vai na vara O chavinho te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada Menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha drenada Desce vai na vara O chavinho te enlouquece Tu fode alucinada Alucina Juninho Transtimento de O chavinho do chavinho Lúcia dos pés Exilcar Segredo do corte Abreira Fijerações Lunait Boteco do chefinho Boteco da chefia Tá com a gente Ei Ei Sabada Indecente Logrita Barrenta Ela me chamou Como de costume Nunca me assume Mas quando a saudade Bateu O endereço Você já sabe Pode ficar à vontade Na base Faz parte Vai É agora Eita menina Se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha drenada Desce vai na vara O chavinho te enlouquece Tu fode alucinada Alucinada Então menina Se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha drenada Desce vai na vara O chavinho te enlouquece Tu fode alucinada Juninho Manda Pra cima Brincelinho Márcio Mike Frio Fechando o céu O Bonamem Sonhos da moda Vamos embora Bora pra Ciplay Pra cada ponte Ponto certo Informática Canal do Pedra Faz a coreografia Desce no baile Sua safadinha Fica a vontade De chamar de bebida Faça tic-toc Convoca as amigas Vem Sempre tem foto Na história Ela de budi Eu de marigone Favela do burgo E eu tô de lagorte Chama neném E ô A cara de tralha Que elas gostam Ô Corte na régua Por um deboche Ô Passei de navi Brisou no pote Gamou na minha balelope O brabo tá de lagorte Ô A cara de tralha Que elas gostam Ô Corte na régua Por um deboche Ô Passei de navi Brisou no pote Gamou na minha balelope O brabo tá de lagorte E ô O preso emite Favela chique A loja que me mete Ele que respeita O menino novo MR Multimarca Lúcio nos pés AP Refigeração Delívio zero hora Rezinho cá E faz a coreografia Desce no baile Sua safadinha Fica a vontade De chamar de bebida Faça tic-toc Convoca as amigas Ei Sempre tem foto Na história Ela de budi Eu de marigone Favela do burgo E eu tô de lagorte E ô A cara de tralha Que elas gostam Ô Corte na régua Por um deboche Ô Passei de navi Brisou no pote Gamou na minha balelope O brabo tá de lagorte Ô A cara de tralha Que elas gostam Ô Corte na régua Por um deboche Ô Passei de navi Brisou no pote Gamou na minha balelope O brabo tá de lagorte Mas que bebe frio Safari motel É o bloco que tá tendo Tem que respeitar Fechando o céu Pega o do chefinho Pega o da chefia Mas que fria Bacarasfonte Ô Do set de formato É Isso E tô falando Pra geral O que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Que paga meus roletos Você comanda Que liga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luxar Tão falando pra geral O que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Que paga meus roletos Você comanda Que liga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luxar Nós pode até ser liso Aí Se não gosta da minha cara Do meu jeito De mochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Aí filha No passinho Do devolje Do devolje E tô falando pra geral O que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Que paga meus roletos Você comanda Que liga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luxar O que eu vivo assim O que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Que paga meus roletos Você comanda Que liga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luxar Nós pode até ser liso Se não gosta da minha cara Do meu jeito De mochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Olha que hoje é sexta-feira Eu vou sair pra revoada Partiu Lolei na minha quebrada Partiu Rolei na minha quebrada O meu coração tá trancado E não aceita Essas safadas Essas safadas Essas safadas Já que o meu lance Não deu em nada Já que o meu lance Não deu em nada Agora ela tá bolada Pensando que eu ia chorar E aí? Não perdi nada Acabei de me livrar Vai! Não perdi nada Acabei de me livrar Não perdi nada Acabei de me livrar Não perdi nada Acabei de me livrar Chama Para esse merda de sonho da moda Agora o Fernando Freitas, tabagaria Roupa de fruta no coelho A verga de gerações Segredos do corte Carlinhos, não topeça Não deixou de nós Lúcio nos pés Olha que hoje é sexta-feira Olha que hoje é sexta-feira Eu vou sair pra revoada Partiu Rolê na minha quebrada Partiu Rolê na minha quebrada O meu coração tá trancado E não aceita Essas safadas Essas safadas Essas safadas Já que o meu lance Não deu em nada Já que o meu lance Não deu em nada Agora ela tá bolada Pensando que eu ia chorar Pega a visão Não perdi nada Acabei de me livrar 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 Pra cima Por esse medo de Sabara e motel O deck do chapim O deck da chefinha Abraçando uma galhagem Forrando pela fita Tamo junto Bacaro e monte Resilcar Ponte certo E por mais Não complica Faz o fácil Que eu vou te dar Com jeitinho Amor Rolai na pica Eu me amarro E no embalo Desse o som eu vou Olha de delícia Me deixa sem palavra Encaixa a boca Na minha pica Danada Ei Tô louca demais Eu livre pra voar Na onda até me dê E ela quer transar Chama meu bem Você, você não sou ninguém Já tentei procurar Não tem No macete tu vai além No macete tu vai além Senta na pica Meu bem Sem você não sou ninguém Já tentei procurar Não tem No macete tu vai além Chama na pica Meu bem E oferecimento Botar gruixão Botar gruixão Botar gruixão Botar gruixão Chefinho Nem quem pá Blue Night Alta peça do carlito Luxo nos pés MR Muximato Novela chique E não complica Faz o faço Que eu vou te tacar Com jeitinho Amor Vai na pica Que eu me amarro E no embalo De seu sonho Vou Olha que delícia Me deixa sem palavra Encaixa a boca Na minha pica Danada Ei Tô louca demais Olho vi pra voar Na onda o HMP E ela quer dançar Sem você não sou ninguém Já tentei procurar Não tem No macete tu vai além Senta na pica Meu bem Sem você não sou ninguém Já tentei procurar Não tem No macete tu vai além Senta na pica Meu bem Sem você eu não sou ninguém No macete tu vai além No macete tu vai além Senta na pica Meu bem Sem você não sou ninguém No macete tu vai além Senta na pica Meu bem Senta gostosinho É do jeito que os meninos gostam Rezinho pá Vacaros ponte Passe fly Autopeça do Carmino Eu chego no piseiro Eu vejo essa safada Eu tá chapada De cachaça Eu ligo o paredão Ela vem descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu chego no piseiro Eu vejo essa safada Eu tá chapada De cachaça Eu ligo o paredão Ela vem descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada Essa safada Ai Oi Luxo nos pés Bora João Antarctica Para duas um corte Vem! 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 Chegou o imolente Vem! Vai filha Vem! If you got a gala Tá Eu tava Eu tô Traz Tudo Assumo Esse ânimo Todo Júlio Júlio Mal Júlio Moi Júlio Oi Oi Eu chego no piseiro, eu vejo essa safada, tá chapada de caixa Eu ligo o paredão, ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogando a raba Eu chego no piseiro, eu vejo essa safada, tá chapada de cachaça Ela vem descontrolada, no paredão ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada, eu vou olhar pra rapada essa safada Se olha pra mim, assim você toma essa velha Eu chefe multimarca, tamo junto Favela elegante, tá ligado Ai, ai, ai Chegou, 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 chegou na festança, diferente não Tem a mesma porra O sistema é bruto Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança Glock, 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 balança G Tira a pistola da cintura Joga pro lado e dá um golpe Tira a pistola da cintura Joga pro lado e dá um golpe BALANÇA, BALANÇA, GL Photoshop BALANÇA, BALANÇA, GL Photoshop quando elas gostam Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe BALANÇA, BALANÇA, GL Photoshop BALANÇA, BALANÇA, GL Photoshop Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock Derruba, branco na batera, derruba não, chama Pestaça, chegando a pestança diferente Pra ligar, tô Preto, esta margarina, bora, bora E ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida abandida eu abandono Tá te ver sentando, tá te ver jogando Senta gostosinho que eu pego a pose de malandro E vim jogando, jogando, jogando Ei, filha! E loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu já namorada Todas essas doentes eu ouço ela falar no meu ouvido É legal, bravo, o original Eu presidi do Mercadinho, Amazônia Agora o pastor Rodrigo Arme, Arendo, Paulinho Vamos junto E ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono DJ J.R. tá com nós Ô, bate, vem sentando Bate, vem jogando Senta gostosinho que eu pego a pose de malandro Oficina, truque, fui, bora, julho, meu vovado Chama que tá bem E loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar XM, auto peça, bora, Xavier Oficina, truque, fui, bora, julho Mercadinho, Amazônia Valeu, parceiro Richard É o melhor mercadinho do norte do Brasil Tem que respeitar Mercadinho, Amazônia Chegou Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar Tá preparada? Aí ó Ele te pega na seta Porque te arrebenta Te pega na seta Porque te arrebenta Te pega na seta Porque te arrebenta Te pega na seta Arrebenta Te pega, filha Ai Oficina Trunque Bruns Tamo junto Bora, bora, Gabriel Olha, olha Oi Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o que ele faz O que ele faz contigo Ele te pega, maceta, foguete e arrebenta Ele te pega, filha Vai, vai, vai Tudo no corte Mas todo mundo te marca Vem dessa barcaria, bora lá Na oficina, truque, bruxo Bora junto, tamo junto Vem, vem, vem O sistema é bruxo Vamos falar de amor, bebê? Composição a trazer hora hoje naquele clique Sucesso com a roupa é estança Confesso que eu não tô chorando na risada de um bar Que eu não tô sofrendo e devido, não vou ficar Já te surprei, não preciso ir A primeira semana é fácil O seu número eu não quis nem bloquear Mas me espera aí Quem eu tô querendo enganar E eu te ligando essa chamada recusada Bota desgramada, bota desgramada Que eu já tô bebo ligando o vídeo chamada Bota desgramada, bota desgramada Eu já tô bebo ligando o vídeo chamada Bota desgramada Confesso que eu não tô chorando na mesa de um bar Que eu não tô bebendo e me mandou não vou ficar Já te surprei, não preciso ir A primeira semana é fácil O seu número eu não quis nem bloquear Mas me espera aí Que eu tô querendo enganar E eu te ligando essa chamada recusada Bota desgramada, bota desgramada Que eu já tô bebo ligando o vídeo chamada Bota desgramada, bota desgramada Bota desgramada, bota desgramada Bota desgramada, bota desgramada Que eu já tô bebo ligando o vídeo chamada Bota desgramada Oh, 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 oh Você podia ter caprichado bem menos num beijo Podia ter pegado leve na hora de dar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu zera Não falta o esquema, é culpa da morena Você podia ter caprichado bem menos num beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu zera Não falta o esquema, é culpa da morena O beijo da morena Chegando a peixão, só diferente, tá ligado Preço de tabacaria, preço de barona Roupa de produto coelho, a verba gerações Sois da moda